Olá, amigos do Metrópolis, a entrevista de hoje é com um cara que está de volta. A pandemia acabou e ele volta com toda a força para a música. Muito feliz. Então obrigado. Cara, sabe como eu gosto de você, né? Eu também. Muito obrigado. Obrigadão. Muito bom ter você de volta. Valeu. Eu estava falando para ele antes da entrevista que quando veio a pandemia e ele veio a público anunciar a paralisação da carreira musical por conta justamente disso, eu não peguei muito surpreso. Eu acho que muita gente também se pegou. Mas olhando agora para trás, parece que foi a decisão mais acertada. Sim. É porque todo mundo estava... Eu mesmo, inclusive, no inicio da pandemia, eu estava fazendo minha última turnê lá em Portugal. Eu fiz três shows lá e lá já estava uma movimentação muito grande com a pandemia. Lá chegou antes daqui. E o aeroporto estava para fechar. E eu fiquei pensando que, nossa, eu acho que esse negócio não vai ser muito rápido não. Sabe? Eu acho que isso vai demorar a passar. Porque todo mundo estava confiante que ia, sei lá, durar um mês, dois, três meses, né? E quando eu cheguei aqui no Brasil, fiz poucos shows, assim, até realmente dar o lockdown. E eu conversando com o meu pai e com o Rodrigo também, que é o meu comercial, né? Que faz a venda dos shows. Falei, cara, eu acho melhor a gente encerrar a agenda por aqui, porque eu acho que realmente vai fechar tudo. Uma decisão que partiu de você. Sim, sim. E quando você falou isso? Até também para não criar, vamos dizer assim, uma indisposição também com o público também, né? Porque a galera já estava esperando que os artistas meio que paralisassem os eventos, né? Porque estava começando a ficar perigoso, né? E aí a decisão foi mais por conta disso mesmo. Mas aí quando você falou para os seus parceiros de trabalho? É, aí o Rodrigo ficou meio, ficou meio, né? Ó, cara, o Léo Dias lá soltou que você não vai fazer show e tal. Aí não vai vender nada. A galera, os contratantes já vão ver essa notícia. E aí se voltar, você vai ter que... Falei, o cara está te falando. Eu falei, está te falando, esse negócio não vai voltar tão cedo. Acho que a gente vai precisar passar por um período aí sem shows, não sei. E foi por isso, aí aconteceu. E vamos olhar para trás e, antes de falar do seu trabalho, olhar para a pandemia. Você se dedicou a outros trabalhos? Sim. E também cuidou da sua vida pessoal? Cuidou de você? Esse Lucas de hoje é diferente daquele do início da pandemia? Como é que é esse Lucas? Cara, primeiro que na pandemia nasceu o Lucas, o meu filho, mas também nasceu um pai, né, cara? Isso, eu costumo dizer que enquanto o Lucas estava em gestação lá na barriguinha da Lorena, eu também estava numa certa gestação, né? Como pai também. Então, desde os primeiros meses, inconscientemente e conscientemente, a gente procura ser melhor. Porque a gente, a gente, o filho é uma grande alavanca, né, para a nossa melhora como pessoa. Então, assim que eu percebi que o meu filho ia vir ao mundo, eu falei, cara, eu preciso dar um jeito de ser o melhor possível, porque esse menino vai copiar tudo que eu fizer e não fazer tudo que eu falar. Então, eu já era muito consciente, assim, dessa busca incessante. É, eu já tinha consciência dessa minha, da necessidade dessa minha busca por ser uma pessoa melhor, porque isso vai influenciar em todos os sentidos da minha vida, no profissional e tudo. E o Lucas foi uma grande, foi um grande pontapé, assim, para eu poder me dedicar mais à minha construção como pessoa, como artista. E esse tempo de pandemia me deu uma oportunidade que talvez eu não teria se a pandemia não tivesse acontecido, que é de acompanhar a gestação da Lorena durante todos os nove meses. Eu fiquei do lado, eu conversava com o Lucas na barriguinha, foi uma gestação incrível, assim, que eu consegui curtir a Lorena, assim, e essa barriguinha como nunca. Isso também, eu tenho certeza que isso já faz parte dessa criação, do Lucas, né? O bebê, ele consegue identificar tudo ali dentro do útero, então... Você só seria um pai tão presente se a pandemia viesse mesmo. Exato. Sem a paralisação dos shows. Eu ia chegar, a barriguinha tá tão tamanho, ia chegar... E isso, você acha que ia rolar uma culpa? Ah, com certeza. Ia? Ia. Ah, com certeza ia, eu acho que... Você sabe que uma pessoa que veio, agora que você falando, me veio isso à cabeça, que uma pessoa falou a mesma coisa, da preocupação com as atitudes, sabe? Sim. O Henrique, o Henrique Juliano, falou isso pra mim também. Da preocupação que ele tem do que ele for fazer. É. Do que a pessoa vai ver na internet. Exato. Então, assim, isso é uma preocupação pra sua vida? Ah, é, cara. É, porque isso... Vamos dizer assim, o que sai na internet, o que... Isso mexe com a vida da gente real, né? Isso, vamos dizer assim, isso mexe com pessoas de verdade. Eu, minha família, o meu filho, logo mais. Então, eu tenho que ter essa preocupação, filho, né? Eu tenho que ter essa preocupação. E uma preocupação verdadeira. Porque, como eu te disse, o Luca e meus outros filhos que eu vier a ter, se Deus quiser, eles vão fazer o que eu estiver fazendo. Virão mais filhos? Ah, com certeza. Com certeza. Com certeza. E como é que é esse Luca e Luca Pai, cara? O que você descobriu de novo em você? O que você, tipo, parou de fazer? Eu digo, por conta da dedicação à paternidade, sabe? Ah, eu me dedicava muito tempo a isso, Léo. Não tenho mais tempo pra fazer isso, porque esse tempo que era o meu hobby... Eu já sei. Eu comecei a... Eu tenho... Como eu sou um cara, vamos dizer assim, hiperativo, eu sou um cara que... É? É, eu sou hiperativo, né? Eu tenho... Eu tenho uma tendência, assim, às vezes, acumular muitas tarefas. E isso, quando você é assim, você acaba não fazendo nada direito, né? E tudo pelas metades, né? Isso aconteceu comigo durante todo esse início da minha carreira. Não, mas não de uma forma negativa. Um exemplo é quando eu tava, por exemplo, fazendo muitos shows, em 2016, eu comecei a fazer a malhação. Aí eu fiquei um ano. Então, era muito difícil fazer os shows, gravar, aí depois eu passei pra novela das seis. E como eu te disse, não no lado negativo, eu faria isso tudo de novo. mas pode ser que se eu talvez não tivesse realizado esse sonho de fazer televisão naquele momento, eu teria construído uma base mais sólida na minha carreira musical. Entende? Então, tem os dois lados da moeda. Então, justamente isso, naquele momento, daqui a pouco a gente... Você quer acabar de falar? Não, porque aí você falou o que mudou. Eu acho que mudou a minha... Eu comecei a ter mais foco e escolher melhor as coisas que eu trago pra minha vida, profissionalmente. Você não consegue abraçar o mundo. Não. Não. Então, é aquele momento que você quis fazer tudo. Quis selecionar melhor. Você quis fazer tudo porque era ansiedade, talvez. Era vontade de realizar meus sonhos, sabe? Que era ser a tua? É, também. Mas assim, vamos lá. Não sei se vocês lembram, quando o Lucas decidiu ir pra Glow, eu acho que o meio musical se surpreendeu muito. Porque as pessoas falam assim, vamos falar o português claro, português prático. Sim, sim. Ser ator não dá dinheiro. Ser ator não dá dinheiro. O que dá dinheiro pro ator é a publicidade que vem com a fama. Só. A música, não. A música, a pessoa que tem sucesso na música, muito rentável. E as pessoas viram o sucesso que ele tinha na música e aí o cara vai... O que você tá fazendo? Vai pra malhação. E também teve uma dúvida também, mas... Mas tudo bem que você foi elogiado. Você foi elogiado. Você mandou bem. Eu gostei. Gostei dos papéis. Obrigado. Mas há esse questionamento. Mas assim, tipo, é o que? É sonho? E aí? Principalmente a galera da música mesmo, as pessoas que eu tenho, vamos dizer assim, uma relação mais próxima. Cara, mas esse buraco que você vai deixar aí na carreira musical. Entende? Porque eu não ia conseguir produzir novos trabalhos. Não ia conseguir uma agenda de shows. Exato. Porque eu gravava de segunda a sexta. Sexta eu pegava o avião, fazia show sexta, sábado do hino. Porque tava bem... Foi bem na época da explosão da vai vendo, né? Assim, então... Nossa, foi muito... Foi muito louco, assim. É... Mas que nem eu disse, cara, acrescentou muito na minha vida. Acrescentou? Cara, de uma forma, assim, incrível. Assim, sério. Eu faria tudo de novo. Eu ia gravar, assim, amarradão, sabe? Tá, faria tudo de novo e não hoje. Não hoje. Naquela época. É, é, eu faria tudo de novo. Você não se arrepende a ponto tipo, putz, não devia ter feito. Não, 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 não. Mas hoje, por exemplo, hoje eu tô no momento de recuperar esse buraco que ficou musical, né? Hoje eu sinto... Hoje eu sinto, vamos dizer assim... Hoje eu sinto um pouco... Eu sinto a presença desse desfalque que aconteceu musical, entende? Entendi. E hoje é que eu tô conseguindo... Repor. Repor, exatamente. Repor. Repor esse... Essa continuidade. E a gente também tem que falar que essa pandemia foi boa pra você se reconectar com a música. Opa, demais. Porque nesse período... Com medo também, né? Então, e nesse período você compôs, você trabalhou em cima das ideias que estão agora nesse álbum. Exato. Conta aí pra gente. Esse tempo... Nesse tempo de pandemia, uma coisa que ajudou muito foi as videoconferências. Então, eu conseguia conectar com vários compositores do Brasil inteiro e a gente aprendeu a compor por vídeo. Por chamada de vídeo. Foi a primeira vez que você compôs? Foi, foi. Sempre encontros cara a cara. É, todo pessoal. Assim, aí a gente começou a entender um pouco mais como é que funcionaria isso e aí eu convidava vários compositores, assim, amigos meus de todo canto do Brasil. Deixa eu te dizer, como é que é isso? Numa videochamada sai uma música ou não? São várias videochamadas? A gente faz uma videochamada, consegue fazer, no máximo, umas duas músicas. Quanto tempo de videochamada? Ah, muito tempo. Muito? É, aí a gente fica horas ali. Ah, é? É, horas. A gente passa horas. E a conexão é a mesma? Não. Não, não é a mesma, mas dá pra sair muita música boa. Mas assim, deixa eu só entender como é que funciona. Vocês vêm com um tema e aí trabalham em cima desse tema ou não? É. É isso? Exatamente. Olha só, eu tive uma ideia, vamos falar sobre, sei lá. É, vamos falar de um, sei lá, vamos falar de um relacionamento, sei lá, o cara, a gente inventa uma historinha. Entendi. E tem algumas palavras-chave. Talvez essas palavras são as palavras da moda, vamos falar, sei lá, vamos criar aqui, o WhatsApp. Exato, isso é muito importante. Olha, você pode ser compositor. Exatamente, é muito importante que a gente introduza palavras que estão... No vocabulário popular. No hype, exatamente. A gente olha até, por exemplo, quando a gente vai colocar um nome de bebida, a gente pesquisa qual é a bebida que está sendo mais consumida por esse público. Qual é a bebida da moda que vai perdurar durante muito tempo. Exato, hoje, por exemplo, é o gin. Então, você pode perceber que tem muita música falando de gin. No meu DVD tem várias também. Interessante. Entendeu? A gente faz esse tipo de... Você tem que estar conectado ao que o seu público está consumindo. Exatamente. Ao dia a dia e ao universo da vida desse seu público. Por isso que a composição é tão importante para o artista, sabe? Você está em contato com a composição ou com os compositores se você não compõe, porque eles... A composição é que te faz entender qual é a sua identidade atual como artista. Você consegue compor a música, mas também compor esse artista. Então, a música é o reflexo do que você é hoje. Exato. Então, assim, ela reflete o seu lado do pai? Ainda não. Não, não muito. É mais... Eu falo de refletir mais no sentido musical mesmo, assim, profissional. Porque quando a gente está compondo, tem músicas que a gente coloca sentimentos reais e tem músicas que a gente compõe mais pela criatividade. Pelo que você hoje ouve. Exato. Histórias que você absorve. Exato. E pensando também, lógico, no cotidiano das pessoas, que é isso que faz as pessoas ouvirem as músicas. E qual o resultado profissional dessa pandemia para você? Conta dos trabalhos. Cara, eu compus mais de 60 músicas. 60? Sim, algumas foram gravadas por outros artistas. Então, a gente tem esse costume de escrever músicas e passar para outros artistas colocarem nos trabalhos. E daí surgiu músicas que estão nesse meu novo DVD. E a ideia do DVD em si foi construída durante esse processo de composição. Eu queria saber qual era esse Lucas Lucas que iria chegar pós pandemia. Porque a pandemia me deu um respiro que eu não tinha muito tempo, um descanso que eu não tinha muito tempo. Depois de, sei lá, de tudo que eu vim passando. E não foram coisas muito fáceis desde a perda do nosso primeiro bebê. Teve, enfim, tudo que você já até sabe. E aí me deu esse tempo de respirar, de estar curtindo ali a minha família, curtindo a minha casa. E esse descanso, cara, me deixou-se com sangue no olho, sabe? me deu conta que eu tenho tanto pouco tempo de carreira, agora que eu fiz sete anos, vou para fazer oito anos, e eu creio muito, eu tenho muita fé de que eu ainda nem passei perto do auge da minha carreira. Eu tenho certeza que os trabalhos que eu vou fazer daqui para frente, com muita consistência, consciência e mais maturidade, vai me levar a lugares que eu não tinha chegado antes. Mas assim, o auge é muito relativo, concorda? Exato. O que é o auge para você? Pode não ser o auge para um canto. Porque se você me pensar, o topo das paradas você já chegou. Sim. Você está entendendo? O que é o auge para você? Cara, o auge para mim é eu poder colaborar com diversos gêneros diferentes, que é o que eu faço desde sempre, e também começar a fazer colaborações com artistas internacionais. Eu já também fiz, só que eu quero, na verdade, não é que eu quero cantar na língua deles, mas eu queria muito fazer eles cantarem na nossa língua. É legal isso. Entende? Até porque eles já perceberam que o mercado brasileiro é um mercado gigantesco. Gigantesco. Eles têm super interesse de entrar aqui. Exatamente. Entrar aqui é um privilégio. Exato. Exatamente. Exatamente. Entendi. E esse é uma jogada maravilhosa. Com esse DVD, a musicalidade desse DVD tem tudo a ver com isso. Quando eu fui produzir ele, eu queria fazer um estilo de música sertaneja que, sei lá, se o Maluma vier esse aqui, eu queria que ele cantasse nesse meu estilo e não trazer o regatão para cá. Entendi. Entende? E que tipo de música sertaneja? Que é de sertanejo de rua? Isso. Como é que é isso? Eu chamo de sertanejo de rua porque é um sertanejo na essência, né? Então, ele tem um violão de nylon da resenha e a sinfona bem na cara. E a parte de percussão, quando é... Você vê que é bateria, bateria orgânica e tudo, eu troquei por instrumentos sintéticos. Então, instrumento sintético é tudo aquilo que tem no funk, que tem no rap, que tem no trap. Então, é uma pegada sertanejo, uma marcação de arrocha, mas toda a base de percussiva é sintética. Então, tem muito grave. Eu chamo de sertanejo com grave. Então, assim, é um sertanejo que recebe e aceita influências musicais de outros estilos. Estilos mais urbanos. Exatamente. É isso. Exatamente isso. Então, por isso é o de rua. De rua é uma coisa tão urbana. É o cara que... É bem eu, assim. É o sertanejo, lá do interior de Minas Gerais, da Dizinha Pequena, que ouviu o sertanejo a vida inteira, conheceu as grandes cidades, aí começou a se tatuar, aí percebeu que tem o funk, aí percebeu que tem o rap. Não, e não só isso. E não só isso. O interior também cresceu, né? Muito. É isso que a gente estava falando. A gente estava falando de Uberlândia com um milhão de habitantes. Exatamente. Entendeu? O interior não é mais aquele interior do passado. E a galera está... O digital e a internet aproximou todas as pessoas. Não, exatamente. Também. Você não consegue diferenciar pela internet quem é de onde, quem é de onde. Exatamente. É tudo brasileiro. E morreu uma pesquisa também mais profunda sobre isso. E eu fui buscar a história do sertanejo lá no comecinho da década de 20. Um cara chamado Cornelio Pires. Cornelio Pires, ele apostou nos caipiras lá atrás. E aí o sertanejo veio se modificando, veio crescendo, tomando as grandes cidades e recebendo instrumentos e, vamos dizer assim, uma musicalidade diferente. Ou seja, lá na década de 40... Já recebia influência. 50. Começou, por exemplo, Milionários do Zé Rico, eles introduziram, introduziram, influências do Paraguai e México. Eles tinham muita influência de Paraguai e México. Aquela viola. E a galera criticou, assim, a galera na época criticou demais deles. É tradicional, recebendo o novo. Quando o Zé Zé colocou guitarra nas músicas, o povo também falou demais. Então, eu comecei a entender que essa mudança, ela é normal. E até a rejeição também é normal. A crítica é super. A crítica, na verdade, é um ótimo sinal. É que o novo, as pessoas perceberam que existe uma coisa nova aí. Exatamente. E o novo não é fácil no início, né? Exato. Até ser lapidado e entrar no ouvido das pessoas. E outra coisa que eu observei também. Hoje, as plataformas digitais, elas estão em um crescimento, assim, absurdo na pandemia. As plataformas digitais, né? Que as pessoas estão ouvindo música hoje. Elas estão em um crescimento, assim, muito grande e rápido. Apenas 7% da população nacional escuta música por plataformas de streaming. Então, isso tem que crescer muito, muito nos próximos anos. E você pode ver aquilo no top 10, no top 200 ali, de uma plataforma digital. Os gêneros têm se misturado. Então, não tem só sertanejo lá agora no top. Tem matuê, contrap, tem funk, tem sertanejo, tem pop. Então, eu acho que os gêneros, eles têm que se aproximar mais. Têm que ser mais parceiro. É o que eu tenho feito desde o início da minha carreira lá. Quando eu gravei com o Catra lá, né? E a galera, ó, o cara misturou funk, o Catra com o sertanejo. Então, eu só quis nesse DVD evidenciar mais ainda isso e segurar essa bandeira, sabe? Do sertanejo de rua, sabe? Do sertanejo que... Do sertanejo sem preconceito, sabe? Do sertanejo que abraça as tribos, sabe? Eu acredito muito nisso. É isso, tudo é música. Tudo é música. Tudo é música. É. Tudo é música, mas houve uma mudança também em relação à relação com... do artista com as gravadoras. Sim, né? É... O que muitas vezes era uma relação que parecia não ter fim, hoje em dia a gente vê artistas seguindo seus próprios caminhos não mais atrelados às gravadoras. Por quê? Muitas vezes significava interferência no trabalho. Sim. Significava o cumprimento de... de prazos. Sim. Que às vezes, muitas vezes, a arte não tem prazo, né? Exato, porque é criatividade, né? É criatividade. Depende tanto da gente. Você não é... Você não trabalha, tipo... Não tem como sentar e escrever mal. É, numa pizzaria que tem que entregar pizza. Exato. Não, a arte é outro tempo. O tempo da arte é diferente. Exatamente. Eu queria entender como é que tá... Como é que é a sua relação agora? Você não está mais tudo vinculado no meu gravador. Não, é... Eu tava com uma grande gravadora em que, inclusive, desde 2013, 2014, é... Eu tava nessa casa e... Cara, assim, sem palavras pra agradecer o quanto eles fizeram por mim. É... Eu... Eu saí da gravadora com portas abertas, assim, sabe? Com muita tranquilidade. Mas eles quiseram renovar? Se eles quiseram? É. De início, não. De início, não. É... Foi um pedido mesmo, sabe? Assim, de coração. Expus meus sentimentos, né? As minhas... É... Vamos dizer assim... As coisas que eu não tava de acordo e a gente conseguiu... É... Ah, não foi nem o final do contrato. Não, não foi. Foi o rompimento de um... Exato. Foi o rompimento de um contrato. De uma maneira amigável. Foi. Amigável. É... Porque é muito bom. Muito bom. Muito bom. Me deixei, assim, disponível pra... Pra parcerias futuras e tudo. No fato, Lucas, de você não sair pra uma outra gravadora. Você saiu porque não queria... Naquele momento, aquele sistema. Independência. Que não independia de gravadora. Exato. Era aquele sistema só. Eu queria começar a... Eu queria tomar as rédeas do futuro da minha carreira. Então, esse é o primeiro trabalho que eu... Mas não existe um artista que comande e tenha as rédeas de sua carreira quando está sob alguma gravadora? Difícil. É? Acho difícil. É, acho difícil. Assim, tomar as rédeas da carreira em todos os sentidos. Entendi. Acho que o cara não consegue, não. Sabe, assim, é... Porque a gravadora, você tem que prestar contas. Você tem que ir lá. Vamos dizer assim, apresentar o repertório de um trabalho novo. Entrega. Você tem datas pra entrega. Você tem um número de trabalhos pra entregar até o fim desse contrato obrigatoriamente. Você tem muitas pessoas que, querendo ou não, você vai absorver todas essas opiniões. Então, sabe, às vezes não é só... não que só minha opinião deve prevalecer. Lógico que não. Mas... Mas você se cerca de pessoas que têm a ver com você. Lá, muitas vezes, são pessoas que você não conhece tanto. E também são pessoas que, lógico, né, não falando nada negativo também, mas são pessoas que se dedicam a vários outros artistas. Isso não é só pra você. Não convivem onde você convive. Exato. Não vivem diferente. É, às vezes o cara tá ouvindo ali um disco de um artista e ele vai ouvir o seu, sabe, e aquela coisa fica meio bagunçada, assim, sabe. Não é uma... Eu queria algo mais específico, assim, pra mim. Mais particular. Mais particular, exato. E deu tudo certo. Foi um processo longo. Foi um processo bem longo. De quê? Um processo caro também. Qual o processo? É de... Os trâmites burocráticos pra isso acontecer, né, até eu conseguir a independência, exato. É, foi uma barra... Em pandemia, a gente sempre... Foi... Foi uma barra difícil da cabeça pra... Não, não. Falo o... Só o burocrático mesmo. É, porque eu tava muito ansioso pra isso acontecer, né. Então, eu tive que ter bastante paciência, porque isso demorou um ano pra acontecer. Então, mas é um desejo que você já vinha tendo há muito tempo. Já, de dois anos, dois anos e meio pra cá, três anos e meio pra cá, assim, mais ou menos, já tinha essa ideia. E aí, a pandemia me deu a oportunidade de poder rever isso tudo, sentar com pessoas qualificadas pra poder me ajudar a olhar números, a olhar contrato, a olhar tudo bonitinho, sabe? E aí, a gente agiu de acordo com a minha vontade, que era romper um contrato, mas com muita tranquilidade, sabe? Com muita... Muito amigável, sabe? Assim, deixando as portas abertas mesmo. Então... E foi complicado também, porque sem show, isso, né, afetou muito, assim, o caixa, né, de todo mundo. Descapitabilizado. É, exato. Essa parte de show, né, essa fonte de renda, significativa demais, foi cortada. E pra sair de uma grande gravadora, você sabe, é muito caro. É muito caro. Mas você pagou muito? Opa! É, porque a gente tinha contado vigente, cara. É, então você pensa, é grande, sabe? E aí eu tive que ficar quase um ano sem lançar nenhuma música, também, porque qualquer música que eu lançasse... Ainda estaria vinculada. Exato. Exato. Então eu tive que esperar. Isso era cláusula do contrato? Sim. Nossa, Lucas. Sim, é. Mas graças a Deus... Então foi só pandemia? Foi tudo isso? Foi tudo. Aconteceu... Aconteceu uma... Realmente, assim, aconteceu uma virada muito grande de chave, assim, na minha vida. É uma avalanche. É uma avalanche. De coisas. É, mas graças a Deus também. Que eu... Assim, eu... Enfrentei tudo com muita... Muita fé, assim, perseverança. Aí você está mais feliz? Muito mais. Musicalmente mais tranquilo? Muito mais. Muito mais consciente, a visão muito mais clara. Esse seu trabalho é 100% você? É. É o mais Lucas Lucco? É. Desde o início da minha carreira, com certeza. Sem interferências. Até porque 60% desse repertório novo eu consegui escrever. Isso não acontece, sei lá. Não acontece desde o meu primeiro trabalho da vida, assim, sabe? Esse tempo para poder me dedicar à composição, de sentar para escrever, de produzir e tudo. Isso não acontecia assim, por nada, por conta da velocidade e da quantidade de compromissos e de shows também, né? Agora eu estou com muito mais consciência de onde eu quero chegar, com uma visão muito mais clara, consigo distribuir a minha agenda de uma forma muito mais tranquila, entende? para eu estar aqui com você hoje, conversando e agendinha muito bem feita para frente. E aí, quando começar os shows, manter essa... Manter essa... Qualidade de vida. Essa qualidade. Exato. E quando começar os shows, já tem os shows marcados? Eu, assim, se Deus quiser, eu vou conseguir fazer o meu primeiro show, o meu retorno no Réveillon. Que ótimo. se tudo der certo, né? Se não, no início de 22, assim que tiver tudo 100% liberado e eu estou doidinho para voltar. Na hora certa. Na hora certa. Mas, assim, o Lucas não é só música? Não. Não é só música? Não. Tem muitos outros negócios que a gente nem sabia, que a gente talvez não conheça, mas muita gente sabe. Verdade. Eu queria que você falasse dos seus negócios. Business, né? É, olha só, deixa eu falar aqui que eu li algumas. Eu falei, cara, ele faz isso. Tem coisa aqui, Lucas, que eu vou te admitir que eu não sei o que é. Eu não sei o que é. Tipo o quê, por exemplo? Então, deixa eu só botar aqui. Olha só, vamos lá. Vamos lá. Tem uma rede de academias? Sim, é Skyfit. Skyfit. Mas é uma franquia, você criou e tem uma franquia? É uma, é uma, uma rede de academias. É Skyfit. Exato. Você é um dos sócios? Eu tenho mais dois sócios. Tá. A gente abriu a primeira unidade há um ano. em São Carlos, interior de São Paulo. A gente começou pelo interior de São Paulo e hoje a gente está com 12 já. Mas são franquias? São franquias? Prórias. Agora, nesse ano, a gente vai abrir para franqueados agora. Isso é legal, cara. É, eu quero expandir o Brasil todo. Então qualquer pessoa queira abrir uma Skyfit na sua cidade, vai conseguir. Pode procurar vocês. Exato. E o bom é que tem tudo a ver com o meu propósito de vida, que é esse de divulgar saúde, né? E é um modelo de negócio low cost, com mensalidade a partir de 69,90. Que é o futuro, né? Exato. Que é o futuro. É, principalmente nesse momento que a galera está, a galera entendeu a importância de atividade física, né? Sim. Então a gente está para atender esse pessoal, essa demanda. Agora, tem também uma questão de plataforma online de treinos, treino... O híbrido. É, como é que é isso? O híbrido, o nome é porque a gente, eu e mais dois amigos, o Marcos e o João... São os mesmos sócios? São os mesmos sócios da Skyfit? Não, esses são educadores físicos. Tá, tá. A gente se juntou, porque depois que eu tive uma lesão no peitoral, eu precisei mudar o meu estilo de treino e a gente misturou musculação com treino funcional e a gente deu o nome de híbrido. A plataforma hoje está com mais de mil alunos já. São treinos diários. Então se você, Léo, entrar dentro da nossa plataforma, você vai ter uma planilha de treinos todo dia, um treino diferente, com vídeos. Vídeos gravados? É, aí está eu lá fazendo o exercício. É, e só você fazer. Legal, cara. Legal, né? E aí você explica exatamente como tem que ser feito o exercício para a pessoa não ter lesão. Na verdade, o João, que é o educador físico, como eu não posso, né? Ah, tá, tá. Você é só o modelo de... Eu sou o modelo, exatamente. Eu estou lá só fazendo a galera copiar mesmo. Legal, legal. E dá lucro isso? Muito. É digital, né, cara? Cara, é foda. Tudo que é digital é, vamos dizer assim, é pouco investimento. Sim. E está lá. E está lá, e é rentável. Com o melhor garoto propaganda que pode ter, né? Vamos lá. Agora, o que é Artify? Artify. O que é Artify? Isso que eu não entendi o que é. É, Artify é uma plataforma de tokenização musical. Já ouviu falar de NFT? Não. NFT, vamos dizer assim, pega um... Sabe aquele meme daquela menininha loirinha olhando para trás e a casa pegando fogo? Já viu? Esse meme foi vendido por milhões de reais. A pessoa compra o direito dessa imagem por milhões. Hoje, isso é real. E quem for usar tem que pagar. Quem for usar só usa em baixa qualidade. Esse cara, ele tem os direitos sobre essa imagem. Ou seja, se essa imagem for vendida para uma grande empresa, ele vai ter os direitos dessa imagem. Música, a mesma coisa. E provavelmente vai ser vendido em algum momento. Sim, sim. Mas aí, cabe a vocês comprarem as imagens? Não. No meu caso, eu não trabalho com imagens. Eu levei para a música. Então, o que acontece? A gente criou uma plataforma que a gente inaugura agora no mês que vem. Você compra os direitos? O meu DVD, esse DVD de 21 faixas, ele vai estar lá disponível. Se você, Léo, quiser ser meu sócio e receber os royalties comigo, por play, você vai... o dinheiro vai pingar na sua conta. Como se fossem ações da mão na bolsa? Exatamente. Então, assim, a pessoa chega, percebe naquela música um potencial para sucesso que vai ser muito baixada e eu compro uma ação ali a sua. Exatamente. Então, você vai vender uma parte, uma parte da... Vou vender porcentagens das músicas desse DVD e aí, a pessoa, por exemplo, cada play que essa música recebe nas plataformas, seja YouTube, Spotify, Deezer, etc., você está ganhando junto com o artista. Então, você pode ser sócio do artista. Mas aí, nessa plataforma, você compra outras músicas? É, eu quero agora começar a colocar outros artistas dentro, além de Lucas Lucco. Eu vou começar a colocar artistas dessa nova geração, começar pelo sertanejo e também quero começar a conversar com alguns artistas medalhão de ouro, sabe? Chitãozinho. Mas eles colocarem os grandes sucessos? a gente coloca um fio de cabelo, a venda, músicas que nunca param de tocar. Incrível. E que já estão eternizadas. Exatamente. É obra para a eternidade. Exatamente. É música que a galera vai ouvir sempre. E não vão ficar velhos jamais. Então, isso, olhando pelo ponto de vista do investidor, é um dinheiro garantido, né? Que vai pingar na sua conta ali sempre. É um ativo, né? Sim. Mas também tem a questão do fato de hoje as músicas e os sucessos serem consumidos de uma maneira muito rápida. É, daí a gente tem que olhar muito isso para... Porque talvez não compensaria colocar esse tipo de música dentro da plataforma. Entendi. Entendi. É, porque é difícil você apostar, às vezes, em um artista. Uma música que vai ter uma durabilidade de dois meses. É. E como você vai saber também que ela vai explodir desse tanto. Não, e não só isso. Vai durar dois meses e depois... Exato. E outra coisa, diga-me se eu estou errado. Isso combina muito com a música sertaneja. Combina muito. Porque a música sertaneja é eterna. Exato. Exato. Diferentemente de algumas músicas urbanas... Tem muita música eterna, né? Assim, a música sertaneja também tem música que passa rápido. As mais eternas são as românticas. São. Concorda? É. É igual o Mozão, por exemplo. A minha Mozão é uma música que vai tocar sempre. Há 11 vidas que eu fiz para o meu pai. Sim. Destino. Agora vai vendo, talvez não. Entendi. Entendi. Que é modismo. Exato. É uma moda. Que é uma que fica na prateleira, mas é consumida rapidamente. Sim. E a outra vai ficar num lugar de destaque na prateleira. Exato. É a música viral, né? O vírus vem, pá, depois... Cara, incrível que você tenha se deu. Agora me explica se tem mais algum negócio. Não, acho que foi. Eu falei e foi. É isso. Então é isso. E consome muito tempo da sua vida? Muito tempo. Eu tenho o shot da alegria também, né? Que é um shot para fortalecer a imunidade e disposição. Eu tomo todo dia de manhã. É seu? É. E aí eu... Shot da alegria? Shot da alegria. Qual é isso? Cara, é... Vem de onde? Eu e um amigo chamado Gilberto, a gente estava numa mesa falando sobre isso. Shots. E aí a gente... Shot como bebida. Exato. Como se fosse uma bebida. É um shot que você toma matinal. Esse shot é feito de... O nosso é feito de açafrão com pimenta preta, camu-camu, cardomomo, glutamina. Um monte de ingrediente que serve para fortalecer a imunidade. Isso é horrível. É. Não é uma coisa muito boa de tomar, né? Mas tem um objetivo muito... Muito específico. Exato. Exato. Qual gosto? É gosto de açafrão. Gosto de açafrão com canela, assim. Mas é pequenininho? É, é um shot mesmo. Você toma cinco graminhas e pá. Ah, então tá o graminho. É. E aí a gente estava nessa mesa e o Gilberto e o Gilberto falou da música Shot da Alegria do Fala Mansa. E aí eu pensei, cara, vamos tomar o shot e dançar a música. Entendeu? Como se fosse ali o início do seu dia, alegre, sabe? Disposto e tal. Então, todo dia tem já uns seis meses que eu tomo o shot e aí no final dance o shot da alegria. E aí a gente... Eu consegui fazer um negócio muito bom com uma empresa chamada Unilife lá de Maringá. Ele tem pelo menos uns oito parques Fabriz, assim. É uma empresa muito grande. Ele vai produzir esse shot pra mim e a partir do mês que vem, no final do mês que vem, vai estar em todas as lojas de produto natural. A gente vai começar em sete mil pontos e venda na internet também. Então é uma caixinha muito lindinha, assim, com 21 sachês. você destaca um por dia, toma o shot da alegria e dança o forrozinho. Tem que dançar. Tem que dançar que é importante. E eu vou te mandar. Ah, eu quero, eu quero. Deixa eu te falar outra coisa. Você deu uma entrevista falando sobre o início do seu projeto de malhação quando você era muito jovem e que você fez uso de esteroides. Sim. Foi antes de malhação até? Antes. Não, malhação, eu digo malhação treino. Ah, treino. Foi malhação novela. E esse jovem ainda, né? É, eu com 16 eu mudei para o Belo Horizonte porque eu fui convidado para poder fazer uns testes para ser modelo lá em Belo Horizonte. Era uma agência muito bacana, assim, que tinha na época. E aí eu era muito, muito magrinho, assim, eu tinha 69 quilos com essa altura, assim, muito magrinho. Essa altura de hoje? É. Que é quase a minha altura, né? É, e aí eu percebi que os modelos que mais trabalhavam, eles tinham a massa muscular e tal. Então, isso me levou a querer ter músculos mais rapidamente. E aí, era aquele negócio, né? Eu mesmo que aplicava na minha coxa, o negócio tudo passando. É, aqueles negócios e tal. A minha mãe até ia me visitar, aí ela falava, mas você está, mas você está meio inchado? O que foi? Aí eu, não, nada. É o suplemento? É. E aí foi, cara, comecei com 16 até, sei lá, os meus 22. Mas você sempre se exercitava? Sim, sempre. Só que não via o resultado, não é a questão essa? Não, não é isso. É a ansiedade de moleque, sabe? Assim, de querer ficar fortinho e tal. E a ansiedade também sua, natural. É, sim. E que eu já sou mesmo de nascença, né? E aí, com 23, é que eu comecei a mexer na carreira mesmo profissional como cantor. E aí, quando... E mantendo essa rotina aí, está até tomando uns negocinhos. Porque não é dos 16 com os 23 você está tomando e tal, né? Claro que não. É o negócio que você vai usando e tal. São fases. É, e aí você acaba viciando também porque você fica, né? Está forte. Principalmente nessa época do ano, quando o verão está chegando. Exato. E aí, depois que eu comecei com os shows, aí minha agenda ficou muito cheia, daí veio as consequências disso. Quais são? Cara, uma mudança muito grande de humor. Sabe, assim, muito grande. Altos e baixos. Exato. Mas, assim, é uma coisa muito... É, sabe? Muito nervoso. Uma irritabilidade muito grande, sabe? Com coisas... E aí, essa quantidade de shows, a velocidade com que as coisas estavam acontecendo, isso me afetou demais, sabe? Assim, me deixou... Me deixava bem mal. E aí... E também, questão de... Inchaço mesmo. Se eu for pegar a foto minha lá do início da carreira, assim, a minha cara estava inchada de tanta coisa, assim, que eu tinha tomado. E aí, meu pai e minha mãe, depois de, principalmente, prestar atenção nesse... Nessa forma como eu estava, mentalmente, assim, resolveram procurar o Paulo Muzzi, que é o meu médico, o meu endócrino. E aí, eu lembro que o meu pai e minha mãe sentou, assim, na mesa do restaurante do hotel com ele e meio que, ó, toma aí que é teu. O moleque... O moleque tomou os negócios, tá meio... Tá meio ruim da cabeça e tal. E você precisa ajudar a gente. E aí, o Paulo começou a fazer um tratamento comigo. E até hoje. Até hoje, eu tô lá com ele e melhorou mil por cento, assim, a minha vida. É bom falar disso porque, velho, a galera toma mesmo, sabe? E acha que as consequências não vêm. E vem. Sabe? E vem uma hora ou outra, vem, né? A conta chega, né? A conta chega. E as pessoas acham que é só a conta positiva do corpo, não é? E às vezes nem percebe também que... Não percebe. ... que tá tomando e tá alterando... Humor. Exato. Humor, a sua forma de ser. É, que você tá destratando as pessoas, tá tratando com rispidez e isso é consequência daquilo que você tá tomando pra ficar bonito. Você acha que é só legal. É, exatamente. Aí não é uma coisa que me compensa. É, você acha que você já sofreu preconceito na música por ser bonito? Por ser bonito? É. Acho que, sei lá, acho que no começo da carreira a galera não botava muita fé, assim, tipo, ah, esse cara é só aparência, sabe? Assim, essas coisas. É, lógico, teve isso, sim. Teve essas coisas, assim, é... Não por ser bonito, é o julgamento pela aparência mesmo, sabe? Um cara que se cuida. Um cara que se cuida. É o preconceito com a aparência. Ah, esse cara, ele tá mais é pra fisiculturista, né? Esse cara aí e tal. E aí as coisas começaram a dar certo. E aí é só com o trabalho que você consegue provar o contrário. É lógico, se você não tiver um repertório, não tiver música boa... Você tá trabalhando, compondo, cantando, fazendo show. A imagem, a imagem, ela, ela vem depois, né? A galera, pro músico, pro cantor, a música é a que faz você chegar nas pessoas e depois vem a imagem, né? Eu queria saber se o seu público mudou. Com esse seu amadurecimento, com esse seu casamento, com agora você sendo pai, você acha que o seu público também está amadurecendo com você e te vê de outra maneira? Sim. que era talvez antes um objeto de desejo? Hoje não, talvez seja um espelho. Tipo, putz, eu quero um cara como ele na minha vida. Não, eu quero ele. Você tá entendendo a diferença? Sim, sim. Sim, pode ser que tenha acontecido bastante isso, assim, eu não tinha pensado tanto por essa perspectiva aí que você falou. Pelos fã-clubs, como a gente tem uma central e a gente observa muito, essa galera veio crescendo, né? junto com a gente, assim, né? E eu percebi muito isso, essa mudança, mas o que eu acho que eu vou entender mesmo essas mudanças quando os shows recomeçarem. Eu vou entender que público é que tá indo nos shows. Eu acho que você vai se perceber. Eu sempre tive um público bem diverso, assim, bem diverso, sabe? Não é uma galera tão nova, assim, tão novinha, sabe? É uma galera ali dos 24 pra frente, ali, sabe? A novela, as novelas, elas me levaram pra um público diferente, um público mais de idade, sabe? Um público mais velho. Ah, mais velho? É. Ah, porque televisão... Um público mais velho, então agregou bastante. Criança também, sabe? Não, a televisão massifica, né? Exato. Massifica a tua imagem, você se torna popular, não só a sua obra, não só a sua arte. E outra, essa minha, vamos dizer assim, essa vontade que eu tive sempre de colaborar com outros gêneros, com outros estilos, que sempre foi presente na minha carreira, também deu essa... gerou uma variação, assim, muito grande de público. Exemplo assim, por exemplo, quando eu gravei com a Pabllo, eu comecei a perceber que o pessoal tipo o homossexual, até trans mesmo, frequentava mais os meus shows, porque de alguma forma se sentiam bem recebidos. Entende? Assim, nossa, eu vou lá no show do Lucas, porque ali eu sei que... mostra a sua cabeça. Exato. A parceria mostra que você é uma pessoa desprovida de preconceito. Sim, isso é muito massa. Quando eu encontro, assim, as pessoas e, nossa, eu achei o máximo, assim, se eu gravar com o fulano ou com a Pabllo, assim, As pessoas se sentem abraçadas, né? De alguma forma. E eu acho isso muito legal, acho que é o papel do artista também. Claro. Esse, sabe? Mostrar um posicionamento seu para a sociedade. Exatamente. E não só seguiu uma onda, né? Exato. Gravar com a Pabllo deu essa oportunidade, né? Eu cito ela como exemplo porque foi algo que causou muita comoção, assim, na época, né? Positiva ou negativa? Muito negativa também, sabe? Muito negativa. Mas em relação a quem? Principalmente o público sertanejo, né? Que é um pouco mais conservador, né? A galera, muita gente, aí o cara acabou com a carreira, sabe? Assim, esse tipo de coisa. Mas, por outro lado... Pena de rubiça. É, mas por outro lado, para você ver, o que eu pensei também? Eu falei, não, velho, daqui 50 anos, eu vou ter contribuído pelo menos um pouquinho para esse preconceito diminuir mais e mais, sabe? Sabe? Então, isso que vale a pena para mim. Por isso que eu falo que eu faria de novo. Se a galera falasse, ah, você acabou com a carreira, beleza, então, tranquilo. Eu fiz, vamos dizer assim, eu fiz o meu papel que eu acho que eu tenho que fazer, que é esse de contribuir, para coisas importantes, assim, na nossa sociedade, assim, é o que eu venho fazendo desde o início da minha carreira. Coisas que significam, né? Além da música. Que tem, que vai ter um porquê daqui a um tempo e hoje, né? Exato. Talvez as pessoas não entendam agora. É, o cara lá, o cara lá que me ouve lá, que ouve as minhas músicas desde sempre, nossa, o Lucas gravou com a Pabla. Ele pode até criticar, mas eu sei que no fundo, no fundo, aquele cara que é aquele héterozão mesmo, sabe? Ele vai falar assim, velho, o cara que tinha, às vezes, um preconceito, é o Lucas gravou com a Pabla, né, velho? Nossa, e é massa a música. Nossa, e é? Isso, sabe, isso eu acho que vai alterando essa percepção, assim, das pessoas, sabe? Principalmente desse público que é mais conservador. querendo ou não, eu estou contribuindo um pouquinho para essa mudança que está acontecendo. Perfeito, cara. Cara, muito bom ouvir isso. Legal. O que você quer agora para o futuro? A lenda volta aos palcos. Consistência na carreira musical. Ano que vem, se Deus quiser, eu vou fazer meu primeiro filme, que aí é diferente porque a novela é um tempo determinado. É um mês? Cinco semanas. Cinco semanas? É, cinco semanas trabalhando bastante. Eu não posso falar o nome do filme. Mas o filme de quê? É uma comédia romântica. Muito legal. E o seu papel é? Eu vou interpretar dois personagens ao mesmo tempo. Caramba! São duas, são duas pessoas, assim, como se fossem gêmeos idênticos. Entende? Mas não são gêmeos? A gente, na verdade, o escritor, ele não deixou claro isso. Entendi. São só duas pessoas que se parecem muito. É muito legal, assim, o roteiro. Se parece na aparência ou na personalidade? Na aparência. A personalidade é totalmente diferente. Ah, legal. Totalmente. Totalmente diferente. É por isso que eu preciso fazer um trabalho, assim, com muita disciplina para eu poder mostrar... Separar. Exato. É, então eu vou fazer alguns estudos ainda. Na pandemia mesmo, eu estudei o roteiro, tive várias videochamadas para poder falar do personagem, para poder bater essa história e tudo mais. se Deus quiser, em março a gente começa a gravar. Ótimo. Mas aí você vai em show, em março, você não vai fazer ou vai fazer? Então, aí você vai para essas cinco semanas, eu não vou conseguir fazer show nessas cinco semanas. Aí eu vou ficar dia e noite trabalhando nas gravações. É um desafio. É um desafio. É. Vai ser ótimo. Eu adoro isso. Eu adoro estudar texto, eu adoro criar esses personagens. Você vai ser o protagonista? Sim. Caramba, Lu. Sim. Que responsabilidade. Sim, muita, muita responsabilidade. E vai para essas plataformas, né, grandes. Ah, filme para a plataforma. Isso. Ah, não é para o cinema. Não, vai para o cinema primeiro e depois vai direto para a plataforma. É isso. Quer mandar um recado para os seus fãs, para quem está ansioso para você voltar aos palcos e para quem quer consumir seu novo trabalho? Cara, é só dizer que eu estou assim, muito, muito feliz e disposto a poder dar o melhor de mim, assim, no meu trabalho e que vocês podem esperar. Vocês podem esperar muitas novidades, assim, do meu lado musical, também nos outros trabalhos. E depois ouve lá meu novo DVD, o Rolê Diferenciado. É isso. Cara, parabéns por ser quem você é, cara. Tamo junto, que isso, Parabéns pelo seu coração. Obrigado, Amei conversar com você. Também gostei muito. Obrigado, um beijo no pessoal do Metrópolis, todo mundo que acompanha o Léo. É nóis. Obrigado. É isso, gente. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?